A maior rede de óticas do Brasil, óticas Diniz. Pra ver você feliz, sempre com ótimas marcas, sempre com novidades. E essa é a semana Black Friday. Pra você que não sabe, semana Black Friday são preços diferenciados do que é praticado normalmente durante todo o ano. E essa é a semana, se a ótica Diniz já faz preços maravilhosos, imagina essa semana de Black Friday. Vale a pena você vir aqui conferir. Bom, Lenice, me explica. Óculos de sol entrou na Black Friday? Isso, óculos de sol a partir de R$ 99,90. Óculos de grife, viu gente? Raiban, nós temos carreira, tome, então assim, não deixe de aproveitar. Venha pras óticas Diniz que você vai aproveitar e vai levar seu óculos. E ainda tem facilidade pra pagar, né? Parcelamos até em 10 vezes, sem juros, nos cartões de crédito. Também temos o nosso crediário facilitado, então vem e aproveita. É isso, olha, são óculos de sol a R$ 99,90, a partir de R$ 199,90 e a partir de R$ 299,90. Atendimento, credibilidade e em todo lugar você encontra uma. É a ótica Diniz, pra fazer você feliz. Aproveita, passa aqui.